O Rotary Clube de Americana acaba de completar 75 anos de fundação. O Jubileu de Brilhantes foi comemorado com homenagens, visita do governador distrital e boa gastronomia. Primeiramente, é uma honra muito grande estar presidente nesse momento, dessas 75 anos. Um clube que tem 75 anos, a gente já percebe que é um clube e que as pessoas vêm e gostem de trabalho. Então, é um enorme prazer, que é um clube de serviço e 75 anos fazendo serviço para a nossa comunidade. É emocionante para a gente, porque quando eu entrei no clube, como disse aqui, era o mais jovem, hoje eu sou o mais velho. Mas, é o seguinte, se você entra para assumir uma certa responsabilidade, então, se é responsabilidade, vamos levar para frente, né? Porque, se for apenas para fazer número, não tem validade, né? Então, nós entrei para o Rotary e vim vindo, vim a todo esse tempo aí, precisando de serviço, ajudando todos os presidentes. Então, a gente chega até a pegar uma certa amizade com o clube, né? Que passa a ser uma outra família. Momento muito especial para o Rotary americano. 75 anos. Não é qualquer clube que faz 75 anos. E o Rotary Clube americano está comemorando 75 anos esse mês. Com muito serviço, muito trabalho à comunidade. Isso é o que importa. São 75 anos, tem que comemorar, não tem outra forma. Parabéns ao Rotary Clube americano, com seus presidentes, companheiras, companheiros. E que venha mais alguns anos com muito trabalho. E que venha mais alguns anos com mais arrependную coisa. Reminhe a gente todo isso. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma